Bruna Abreu Oi, tudo bem contigo, como tá aí? Passou da meia-noite e não consigo mais dormir 74 dias longe de você Oi, dia dos namorados e eu tô só aqui Eu sei isso não é certo, mas vou insistir Tô indo aí te ver Espera na porta, tô indo agora, não quero acordar a vizinhança Tô levando bom vinho, chocolate, amar, que eu sei que cê gosta Que eu sei que cê gosta E bota aquela lanja aí vermelha no seu corpo Que eu vou tirar e te lança gostoso E bota aquela lanja aí vermelha no seu corpo Que eu vou tirar e vou fazer muito gostoso De novo, de novo, de novo, de novo, de novo E vou fazer muito gostoso De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Oi, tudo bem contigo, como tá aí? Passou da meia-noite e não consigo mais dormir 74 dias longe de você Oi, dia dos namorados e eu tô só aqui Eu sei isso não é certo, mas vou insistir Tô indo aí te ver Espera na porta, tô indo agora, não quero acordar a vizinhança Tô levando bom vinho, chocolate, amar, que eu sei que cê gosta Que eu sei que cê gosta E bota aquela lanja aí vermelha no seu corpo Que eu vou tirar e te lança gostoso E bota aquela lanja aí vermelha no seu corpo Que eu vou tirar e vou fazer muito gostoso E bota aquela lanja aí vermelha no seu corpo Que eu vou tirar e te lança gostoso E bota aquela lanja aí vermelha no seu corpo Que eu vou tirar e vou fazer muito gostoso De novo, de novo, de novo, de novo, de novo E vou fazer muito gostoso De novo, de novo, de novo, de novo, de novo E eu e Bruno Adri E aí climb climb Amém.